Essa lista que aqui está vai retirar-se da corrida a liderança do 1º de Agosto, permitindo que a campanha continue no seu curso normal e a direção que daí seria eleita tenha a contribuição do pessoal que aqui está no sentido de resolver os problemas que preocupam o 1º de Agosto. Não há crise nenhuma, não há motivações de fundo que nos façam recuar disso, mas vocês sabem que nós também, independentemente de que estejamos frente a uma organização, frente a uma campanha, integrando determinadas ações no campo desportivo, no campo social, mas obedecemos a uma ética de conduta. Nós somos militares, os militares pautam sempre por ter uma disciplina, e de concertação interna resolvemos então deixar que a outra candidatura avance. Portanto, nós, estes ajudamentos, o general Indrico que vinha concorrendo à sua própria associação, tem já algum tempo de rodagem, que também possibilita agora estar um bocado fora, e possibilitar que os outros trabalhem com a sua própria ajuda para resolver muitas das preocupações que inquietam o 1º de Agosto hoje. Portanto, falarmos agora de um programa de linhas de força que nós temos, pois bem, é desnecessário, porquanto são essas mesmas linhas que nós vamos levar como contribuição, eventualmente a direção que sair eleita do 1º de Agosto. Portanto, no sentido de os ajudar a resolver muitas das preocupações que existem.